Esse conjunto aqui, estilo country, dá até... olha, tem cheirinho de fazenda. Hum, tem. Cafézinho. Cafézinho gostoso. Muito, não, olha. Ai, gente, que delícia você ter um sofá desse na sua casa, mesmo que seja na cidade, viu? Vai te dar uma vontade de fazenda, é tão bom. Esse conjunto aqui, 3 mais 2 lugares, você sai no quanto? 10,65. É barato, né, Silvana? Se você for sentar, você pode acompanhar. Ai, gente, aquela sala tá uma fofura. Dá uma olhada. Olha que coisinha gostosa, mimosa. Preço bom também, porque é direto da fábrica. Então, você que gostou, tá procurando móveis no estilo country, a Forest House, tem também com preço bom. Já que você tá aí, para aí, Aguinaldo, mostra aquele ali, porque aquele ali tá barato demais. Conjunto de 3 mais 2 lugares. Olha o tamanho do sofá, estilo Chesterfield, tá 12 de 29. Esse aí, eu não acreditei. Eu ia ter rando, falando tudo. 12 de 29 é barato demais, isso é uma das loucuras, né? Ó, 10 anos garantia na estrutura. E tem outros tecidos pra você escolher. Aproveite. Agora a gente vai mostrar um pacote completo que vai, olha, sofá de 3 mais 2 lugares. Vai a mesa de jantar, concentra em vidro, 6 cadeiras, buffet, a moldura pro quadro de espelho. A sala grande, tá? Tá. 12 peças. Aí, outra. Leva cadeira de brinde, você falou, Cláudia. A poltrona vai de brinde, né? Poltrona de brinde, 12 peças. Tá 12 de 98. 12 parcelas de 98 reais? Gente, não é bom demais, né, barato? Silvana, eu gosto de terminar num sofá bonito. Esse daqui que é, olha, esse aqui é o meu xadói, eu acho bonito. Tá te esperando também aqui na Forest House, viu? De segunda a sábado das 9h às 7h, domingo e feriado das 9h às 6h. Endereço na Lapa. Na Lapa. Monteiro de Melo, 199 e na Avenida Jabaquara, 952. Telefone 813 8525. Ligue, nós damos o endereço perto da tua casa. Tudo com 10 anos garantia nesse precinho. Tudo com 10 anos garantia nesse precinho, né, barato?